Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez Você deve se achar muito esperta, toda vez com a mesma conversa Me ilude, me leva no chão e quando vou dormir já estou com você na sua cama Eu não consigo entender você, sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer Olha pra trás, veja tudo o que fez, agora quer brincar comigo e não vai ter outra vez Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Saí de madrugada no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você, cê sabe que eu sou louco com você E que me tem nas mãos e confesso que às vezes espero esperando a sua ligação Tava fora de mim, esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer E um minuto depois de matar minha vontade eu me arrepender Saí de madrugada no meio da balada, larga minha vida pra viver você Só pra viver você, cê sabe que eu sou louco com você E que me tem nas mãos e confesso que às vezes espero esperando a sua ligação Tava fora de mim, esquece o que eu falei Abre o portão que eu cheguei Abre o portão que eu cheguei